Música Diretora do Serviço de Saúde do município de Ili reconhece a eletricidade mate e o Centro Saúde Comoro Tamba Laiha Zerador. Agostinha Segurado Hatete tem a parte de conhece o Centro Saúde Tolu Hanen Sancomoro, Bairro Formosa, Nobecora, Maclaia Zerador, a tua apoio pessoal saúdicida nesse serviço a unir a eletricidade mate e lacan. Agostinha explica a proposta nebe Centro Saúde Cira Hatou, Rahuquedas e Atinan Rihundrua Sanolores Inualu, que o plano refere-se ao orçamento geral do estado de Atinan, mas dependemos do orçamento. Eu reconhece que não é que o orçamento geral de Atinan, mas dependemos do orçamento geral de Atinan. Só que o plano depende do orçamento disponível do município de Ili. Mas dependemos do orçamento geral de Atinan batou de Atinan, mas dependemos do orçamento geral de Atinan, mas dependemos do orçamento geral de Atinan. O gerador tem a capacidade de atender de momento a rei e a central matem. Isso facilita o atendimento de saúde. O meu selo é que nós utilizamos o custo operacional. O que é que nós utilizamos o custo operacional? Nós utilizamos o custo operacional. O custo operacional é que nós utilizamos o custo operacional. Nós esperamos que o custo operacional é que nós sempre ajudamos. E a Loron Ruanulo, recém lima, fulano, eletricidade e o centro saudico Moro Mate dificulta o serviço pessoal de saúde para atender a pacientes e a sala de emergência. O pessoal de saúde é obrigado a usar a lâmpada de telemóvel para atender pacientes. FGN Babo é o vial da costa Xiemen. Obrigada. Obrigada. Obrigada.